E aí pessoal, bora corrigir mais uma prova? Vamos começar aí pela VUNESP 2017, esse ano que teve o TJ, e essa prova, a parte de matemática, são 6 questões e a gente vai corrigir tudo, começando por essa daí. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma questão postada às terças e quintas. Assim que você se inscrever no canal, clica no sininho para que você não perca mais nenhuma postagem aí, certo? Então essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemáticas. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, depois você acompanha a resolução comigo, certo? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é de porcentagem com média. Ela é um pouco confusa por causa do enunciado, mas os cálculos vocês vão ver que são bem tranquilos. Então vamos lá, lendo, já separando e fazendo os cálculos na medida que for aparecendo as coisas. Então, a empresa Alpha Sigma elaborou uma previsão de receitas trimestrais para 2018. Vamos anotar isso. A receita prevista para o primeiro trimestre é de 180 milhões de reais. Então vamos colocar primeiro tri. Valor que é 10% inferior ao da receita prevista para o trimestre seguinte. Então o segundo trimestre... Então o primeiro trimestre é 10% inferior do que o segundo trimestre. Então a gente pode anotar dessa maneira. Se a gente pegar 90% desse segundo trimestre e igualar ao 180, a gente vai achar esse valor aqui. Então vai ficar 90% de x é igual a 180. 90% desse valor aqui, que é esse x, é igual a esse 180. Então, lembrar que toda porcentagem é uma fração. Se você tem dúvida em porcentagem, clica nessa letra aí que tem uma aula exatamente sobre isso. Vai ficar 90 sobre 100 vezes x igual a 180. Agora a multiplicação de frações. Se você tem dúvida em multiplicações com frações, operações com frações também, clica nessa letra aí que também tem uma aula. Então dá para a gente cortar esse zero com esse zero. Sobrou 9x sobre 10 igual a 180. Multiplicando em cruz vai ficar 9x igual a 180 vezes 10. Vai ficar... Passar para cá. x igual a 180 vezes 10, 1.800. Esse 9 que está multiplicando vai passar dividindo. E x igual a 200. Então quer dizer que esse 200 é do segundo trimestre. O primeiro trimestre tem 180 milhões. O segundo trimestre, 200 milhões. Se a gente juntar o primeiro trimestre com o segundo trimestre, é o semestre. Então vamos anotar isso. Primeiro trimestre, 180 milhões. Segundo trimestre, 200 milhões. Se a gente somar... E isso aqui... Primeiro... Primeiro semestre. Vamos continuar lendo. A receita prevista para o primeiro semestre é 5% inferior à prevista para o segundo semestre. Então ele falou a mesma informação que ele colocou aqui, só que agora com semestres. Então vamos colocar aqui. Primeiro semestre. E o segundo semestre? Ele falou que é 5% inferior. Esse cara aqui é 5% inferior a esse aqui. Então vai ficar 95% desse. Vou chamar de x também igual a 380. Vamos calcular. 95 sobre x igualzinho isso aqui. 95 sobre 100 igual a 380. Multiplique em cruz e vai ficar 95x igual a 380 vezes 100. x igual a 380 vezes 100 vai dar 38 mil. Dividido por 95 e vai dar 400. Então quer dizer que no primeiro semestre tem 380. No segundo semestre tem 400. Só que ainda não é a pergunta do problema. Vamos ver. Nessas condições é correto afirmar que a receita média trimestral prevista para 2018 é em milhões de reais igual a... Então vamos fazer o seguinte. Vamos somar esses dois valores do primeiro semestre com o segundo semestre. O primeiro semestre mais o segundo semestre são dois semestres ou um ano. Um ano são quantos trimestres? Quatro trimestres. Então vai ser 380 mais 400 dividido por 4. Quatro trimestres. Porque em um ano são quatro trimestres. 380 mais 400, 780 dividido por 4. 780 dividido por 4, 195. Isso está na alternativa D. Certo? Espero que você tenha entendido. Esse probleminha aqui, ele foi um pouco confuso no enunciado. Mas depois que você pegou a manha, depois que você entendeu o que tem que ser feito, fica mais fácil. Então recapitula aí, anota, volta o vídeo se você ficou com dúvida. Vai devagarzinho anotando, pegando essas passagens de porcentagem que é muito importante. E eu tenho certeza que você vai entender. Certo? Não deixe de se inscrever no canal, dá aquele joinha, curta o vídeo e... Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!